As vezes a gente erra sem querer Ache inconsequente por não saber O certo eu quero é nunca te perder Desejo, espero que possa compreender Eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor As vezes a gente erra sem querer Ache inconsequente por não saber O certo eu quero é nunca te perder Desejo, espero que possa compreender Eu amei minha vida Só você e mais ninguém Vamos ficar de bem Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se calar Guarda essa mala Diz que não acabou 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 O que é isso?